Música 96FM mais uma vez em um grande evento Agora com Aviões do Forró E o Site 96 não poderia perder essa oportunidade De bater um papo com essa sensação que é o Aviões do Forró Ao meu lado aqui o Xande, vocalista Mais uma vez em Guanambi, seja bem-vindo mais uma vez Obrigado, prazer imenso aqui em Guanambi mais uma vez Guanambi tem uma história engraçada com Aviões A gente já tocamos muito aqui Só que no tempo que a gente tocava aqui A gente abria show pro caviar com rapadura A banda que é do nosso grupo também A gente abria show, o Aviões tava começando A gente já chegou a passar mais cinco dias aqui em Guanambi De folga, devido não ter dinheiro pra voltar pra casa Então a gente ficava por aqui, a gente tocava aqui perto Então Guanambi tem um caso de amor com Aviões Fazia tempo que a gente não vinha E agora vindo com a parceria da 96 Agradecer toda essa galera, nosso amigo Rony aqui E todo mundo tá aí curtindo Aviões Xande, agora som livre O Aviões tá com tudo, né? Pois é, graças a Deus esse ano a gente fechou a parceria com a som livre O CD volume 7 saiu por lá E já fechamos também o DVD que vai ser gravado agora Dia 16 de outubro aqui na Bahia Lá em Salvador Queria deixar o convite a todos os ouvintes da 96 Nosso amigo Rony e toda a sua galera Dia 16 de outubro lá no Parque Exposições Gravação do DVD do Aviões A participação da Ivete Sangaro Vai ser maravilhoso Agora, por que a Bahia? Bahia é Bahia, né? Bahia é diferente Bahia é animação, Bahia é alegria E o estádio que a gente mais toca hoje no Brasil é a Bahia Bom, o repertório novo do Aviões Tá na boca do povo, né? Pegadinha do inglês Tem o Amor é Feito Capim Que tá na boca de todo mundo Esse novo CD vem com músicas assim Inéditas Inéditas, mas que a galera já tá cantando Pois é, foi o CD que eu vi o pessoal cantar mais rápido Como você falou, a gente lançou ele Vai fazer pouco mais de quatro meses Mas pegadinha do inglês já saiu estourada Aí tem Dá Beijinho que Passa, tá na boca da galera Feito Capim, que é a música da Solange Tá todo mundo cantando E de pouquinho em pouquinho o CD tá sendo descoberto Pira a galera Tem até música que a gente não toca O pessoal pede que já tá na boca do povo já Bom, além da gravação do DVD É... fala pra gente um pouquinho aí Da agenda de vocês, como é que tá aí Pois é, lotadíssima A gente tá indo agora também em outubro Fazer uma turnê fora do Brasil mais uma vez A gente foi em 2008 pros Estados Unidos Agora a gente tá indo pra Europa Fazer shows em Portugal E tamo aí trabalhando pra manter essa banda voando aí Bom, mais uma vez agradecer aqui a presença do Xande aqui Nessa entrevista especial ao site da Rádio 96FM Desejar mais sucesso pra vocês Pro Aviões Bom show E volte sempre a Guanambi, viu Xande? Obrigado, agradecer a Guanambi Agradecer o pessoal da 96, todos os ouvintes E você que tá na internet curtindo a gente Abraçar nosso amigo Rony E todo o pessoal da Bahia Dia 16 de outubro, Aviões Lá em Salvador, gravando o DVD Valeu 96FM E aviões no forró Sintonizou, ficou